Antes da gente começar essa aula, não esquece que vai acontecer um treinamento ao vivo, prático, mão na massa, onde você vai poder pegar tudo o que você está aprendendo aqui nesse curso de primeiros passos e colocar tudo em prática para você participar desse treinamento. É só clicar aqui no link que tem na descrição desse vídeo, clica ali, coloca lá o seu nome, seu e-mail, se inscreve nesse treinamento para eu poder enviar os links, é claro, é um treinamento só para quem está inscrito. Então você precisa se inscrever para eu enviar o link e também enviar o material, porque afinal de contas, por ser um treinamento prático, você vai fazer tudo junto comigo. E aí eu preciso enviar esse material para você poder participar. Beleza? Então bora lá, vamos para a próxima aula. Opa, seja bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula a gente vai falar sobre oportunidades de cloud para desenvolvedores. O que a computação em nuvem pode ajudar o desenvolvedor? Às vezes o desenvolvedor está pensando, ah não, mas computação em nuvem é para infraestrutura, computação em nuvem é infraestrutura, mas não. Existem diversas soluções, diversos serviços e diversas formas que a computação em nuvem pode ajudar um desenvolvedor. E a gente vai falar um pouco agora nessa aula sobre isso. Lembrando que na computação em nuvem se tem vários serviços, esses serviços servem para quê no final das contas? Para auxiliar a gente a deixar aplicações com mais qualidade, com mais disponibilidade, com mais segurança, com mais performance, enfim. Esses serviços são para auxiliar aplicações. E aí a gente pensa em toda a fase de uma aplicação, desde o desenvolvimento até a hospedagem. Então, uma aplicação fica muito mais eficiente se ela já for pensada como uma estrutura para cloud do que você pegar uma aplicação que já está pronta e colocar em nuvem. Na maioria das vezes você consegue fazer isso, só que se ela não for preparada para aqueles serviços, talvez você tenha que fazer mais voltas, seja um pouco mais complexo. E se ela já for criada, desenvolvida, pensando em cloud, esse processo fica mais fácil e aí entra o desenvolvedor. É, e isso aí que tu falou faz muito sentido, porque às vezes tem pessoas que podem pensar, ah, para eu ter uma aplicação rodando em cloud, precisa ser uma aplicação web, ou precisa ser uma aplicação desenvolvida para nuvem. Não, se você tem uma aplicação desktop, que é aquela aplicação que tem um clientezinho instalado lá no desktop e conecta no servidor, no banco de dados, Esse tipo de aplicação também pode ir para nuvem, também pode rodar na nuvem com alta disponibilidade, também pode rodar na nuvem tirando todos os proveitos esses que você já viu da computação em nuvem. Mas, como o Sandro falou, é um pouquinho mais complexo, mas é possível. Aplicações desenvolvidas já pensando em cloud, quando você está começando a desenvolver uma aplicação, se você já conhecer os serviços da nuvem e já ir conectando o seu desenvolvimento com esses serviços, com certeza você vai tirar um proveito muito maior desses serviços de nuvem. A sua aplicação vai rodar melhor em nuvem, com custo mais baixo, porque você já desenvolveu pensando na nuvem. Até para o próprio desenvolvimento, você tem ferramentas e serviços em nuvem que vão auxiliar no seu desenvolvimento, para desenvolver mais rápido, para fazer atualizações no seu software de forma mais rápida, para fazer um ambiente de teste com melhor eficiência, para fazer um deploy com mais agilidade. Então, todas essas ferramentas podem auxiliar em todas as fases do desenvolvimento. Aí, só voltando um pouco no que o Leandro falou da aplicação cliente-servidor, tem um cliente e eu posso levar a minha aplicação para a nuvem. Quando a gente fala isso, muitas pessoas pensam, mas aí não dá, porque o link fica ruim, o link que eu tenho não tem qualidade suficiente para deixar o servidor em nuvem e o cliente na máquina das pessoas, dos usuários. Só que aí é que está o grande problema. As pessoas que pensam isso, estão pensando em TI tradicional e querendo adaptar isso ao pouco conhecimento que elas têm de nuvem. Quando a gente fala em cloud, para levar uma aplicação cliente-servidor para cloud, não é assim. É diferente. Você não leva só o servidor e o cliente ficar na máquina. Você leva as duas coisas. E aí, você pode, inclusive, acessar o seu cliente via web. Então, tem serviços que fazem muitas coisas que podem ajudar com essa migração. E, mais uma vez, o pensamento é diferente. O mindset, o paradigma é diferente. Não é você pensar com o que você já sabe de TI tradicional e querer pegar isso e levar para a nuvem do mesmo jeito. Isso aí. Bom, ainda nessa ideia de aplicações cliente-servidor, aplicações desktop, uma das coisas que eu vejo um mercado grande aí... Falando das oportunidades agora. Falando das oportunidades, é. Uma oportunidade que traz bastante benefício para o desenvolvedor quando ele pega essa aplicação e entrega para o seu cliente. E não só uma aplicação desktop. Quando você tem uma aplicação que você precisa instalar no cliente, pode ser ela web, qualquer tipo de aplicação que você precisa instalar no cliente, dependendo da infraestrutura, dependendo da infraestrutura do cliente, você tem uma demanda de suporte, de trabalho muito maior do que se você tivesse uma aplicação instalada em nuvem, rodando em nuvem, e você entregasse essa aplicação direto para o seu cliente como um serviço. Como um SaaS, né? Como um SaaS. Então, uma oportunidade que tem aí é você pegar essa sua aplicação, entregar ela para o seu cliente já rodando, já funcionando, sem que isso dependa da infraestrutura do cliente. Você vai diminuir demanda de suporte, porque às vezes, eu sei como é, às vezes você tem que resolver problemas de infraestrutura que o cliente fala que é problema da sua aplicação. E não é, é problema da infraestrutura do cliente. Isso acontece. E quando você está com isso rodando em nuvem, esse tipo de coisa não acontece, porque aquilo ali está no seu controle. Então, diminui a sua demanda de suporte, diminui o seu tempo de implementação para um cliente. Você não precisa ir no cliente e instalar, ou às vezes pedir para um terceiro fazer a implementação do seu software, dependendo do local, depender de outra pessoa para fazer isso, ou até fazer uma instalação remota. Você já tem isso aí rodando em nuvem, né? É, e aí, olhando um pouco pelo lado comercial da coisa, talvez você seja um desenvolvedor, tenha a sua própria empresa, isso facilita também no quê? Na hora de você fechar um negócio com o cliente. Por dois motivos. Uma, esse cliente, ele não vai precisar investir em uma estrutura local, não vai precisar comprar servidor, botar data center, sala com ar-condicionado, blá, 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 aquela coisarada toda. E, então, você vai vender um SaaS para ele, cara, não precisa de investimento inicial nenhum, só você começar a pagar por mês. Show de bola. Talvez você cobre um valor de implantação, um pouquinho a mais, mas não vai ser uma coisa absurda como o cara investir em um data center, por exemplo. Esse é um dos motivos, tá? O outro motivo é que você consegue entregar, mostrar já para ele a coisa funcionando. Seu software, cara, olha, pá, estou em dúvida e tal, testa então aqui, vou te deixar 30 dias para tu testar, para tu entender quais são os relatórios que tem, sei lá, né? Digamos que seu software tenha relatórios, não sei, mas você dá a experiência já para o cliente usar. Da outra forma, você teria que, primeiro, vender a ideia, o cara ia ter que acreditar em você, você ia ter que convencer o cliente, e aí ele, tá, então tá, vamos lá, vamos lá que eu vou comprar um monte de coisa aqui. Vou comprar servidor, vou comprar o Windows, se a sua aplicação rodar no Windows, licença, barará, barará, achar um técnico para instalar tudo aqui, comprar suíte, fazer rede, caraca, um monte de coisa. Ou ele talvez tivesse que, pô, vou alugar um VPS aí num provedor qualquer e vou pagar um valor fixo por mês e aí a gente sabe aqueles problemas que podem dar, né? De acabar engargalando, não ter a performance desejada e tal. Então, na visão comercial, né, eu olho um pouco mais sobre a visão comercial, facilita para você fechar projetos. Isso aí. E um outro ponto também que a gente considera é que existem ferramentas, e aí você pode estar pensando, tá, mas eu sou desenvolvedor e não conheço de infraestrutura. Mas existem serviços na nuvem que eles abstraem a parte da infraestrutura para você. Então, você pega a sua aplicação, vou dar um exemplo, até serviços que a gente usa no Bootcamp de Cloud, por exemplo, o Elastic Beanstalk. É um serviço que eu posso pegar uma aplicação e simplesmente enviar o código para lá dessa aplicação e a minha aplicação sai rodando. Então, são serviços que você não precisa se preocupar em criação de servidores e nada disso. Então, a nuvem da AWS, ela já fornece esses serviços, então você não precisa conhecer de infraestrutura. Às vezes o cara, pô, legal, entendi que eu posso colocar o meu software aqui, só que eu preciso conhecer de infraestrutura. E não. Então, essa é uma vantagem. E também com outros serviços prontos. Às vezes você está desenvolvendo, né, uma nova aplicação e você quer desenvolver uma nova funcionalidade, uma autenticação, ou um exemplo clássico aí, você quer desenvolver um reconhecimento facial. Pô, o cara foi lá e pegou uma imagenzinha na sua aplicação e colocou a fotinho. Quando você pega a sua foto lá e coloca, por exemplo, no Instagram, a fotinho de... De perfil. Aquela fotinho lá, existem softwares que se você botar uma foto de alguém que é famoso, por exemplo, ele vai dizer, olha, esse aqui não é você. Isso é o quê? É um software de reconhecimento facial. E a AWS já tem isso aí como um serviço para você. Então, se você quer fazer uma implementação desse tipo, ele vai lá, vai fazer o upload da foto, ele vai dizer, não, esse aqui não é você, porque já é alguém famoso. É só um exemplo. Mas existem esse tipo de soluções. Autenticação, como eu falei, você não precisa criar uma solução de autenticação, já tem lá fila de mensageria na sua aplicação, já tem isso como serviço também dentro da nuvem da AWS. Então, esse tipo de soluções, eles ajudam a agilizar o seu desenvolvimento. Então, você tem um desenvolvimento mais ágil. Você ganha tempo na hora de desenvolver uma aplicação usando os serviços que já tem na nuvem. Para você ter um exemplo, tem uma categoria lá que é só para ferramentas de desenvolvedor. E aí tem desde IDE de desenvolvimento, então você tem uma IDE em nuvem para você desenvolver, repositório de código, serviços para fazer build, para compilar o código da sua aplicação, serviços para fazer deploy, para implementar a sua aplicação na sua infraestrutura. Então, você não precisa mais conectar, algumas pessoas ainda conectam por FTP para transferir o código da aplicação para uma infraestrutura. Não precisa fazer isso. Você faz isso tudo de forma automatizada, onde você, por exemplo, vai lá da sua própria máquina, da sua IDE, faz lá um push, faz um commit do seu código, ele já implementa isso aí na sua infraestrutura. Então, são serviços que ajudam muito o desenvolvedor a ter uma entrega daquele serviço, daquela solução, daquele software, mais ágil e mais rápido. Um exemplo mesmo, bem utilizado, é o banco de dados. Você usar um banco de dados como serviço para a sua aplicação, cara, você não precisa se preocupar com o que está rodando, que sistema operacional... Por exemplo, se você fosse usar no TI tradicional, você ia precisar de um servidor rodando, com um sistema operacional, onde ia estar rodando lá um motor de banco de dados, um MySQL, alguma coisa da vida. Você ia precisar se preocupar com a atualização disso tudo. Ah, mas eu sou desenvolvedor, você ia ter que contratar alguém para manter aquele negócio funcionando para você. Quando você usa um serviço pronto, por exemplo, um banco de dados como serviço, no caso da AWS, tem o serviço chamado RDS, você vai ter lá o link do seu banco de dados, o endpoint, usuário e senha, e você simplesmente usa. E aí você pode só fazer algumas poucas configurações, já consegue deixar esse banco de dados replicado em alta disponibilidade, em data centers diferentes. Então, você já usa um serviço pronto que você não precisa se preocupar com nada mais que está ali embaixo. Então, isso agiliza muito o desenvolvimento, a vida do desenvolvedor. E também, hoje, muito se está falando em desenvolvimento de micro serviços, né? E aí você já pode pensar em fazer esse tipo de aplicação serverless, sem ter servidores rodando por trás disso. E aí você tem alguns serviços que podem ajudar nisso. Um clássico aí, muito utilizado, é o Lambda, que é um serviço da AWS, que ele serve para você criar funções como serviço. Então, você pode ter uma aplicação, pode ter uma API lá rodando, com uma função, sem você ter um servidor sequer rodando. E aí isso, você abstrai totalmente a parte de infraestrutura. São serviços prontos já que rodam esse tipo de coisa para você. Pode rodar seus containers, sem precisar se preocupar com qual sistema operacional que esses containers estão rodando. Rodam containers como serviço também. Então, isso agiliza muito o desenvolvimento, e principalmente a entrega para o seu cliente, para o seu usuário final. E também ajuda na disponibilidade da sua aplicação. Porque, afinal de contas, quando a gente está desenvolvendo um software, o que você mais quer é que esse software fique no ar, né? Pela maior parte do tempo. Então, hoje, se você olhar para as grandes empresas aí de softwares, de aplicativos, essas empresas, elas rodam em nuvem. Por quê? Justamente por causa da disponibilidade que você consegue entregar com esse tipo de solução. Disponibilidade e escalabilidade, né? Então, você desenvolve uma solução hoje, às vezes a gente vê startups que em um mês, o cara triplica aí o número de acessos, por exemplo. E se você está com a sua startup rodando numa infraestrutura que ela não dá conta dessa escalabilidade, provavelmente você vai ficar fora, e aí quando você está numa ascensão, né? Seu software, sua aplicação está em um crescimento, se ele ficar fora, ele vai em queda, e aí a gente sabe que é, cara, já é difícil você começar a subir, né? E se você cai nesse meio do caminho, a trajetória fica muito mais difícil. Então, hoje as startups já estão começando na nuvem. Hoje você pega uma startup, o cara vai ver, ele já começa usando o cloud, justamente pensando nessa escalabilidade. Porque você pode começar pequenininho ali, né? Pagando, às vezes, nada pela aqueles serviços que você está utilizando, ou pagando um pouquinho, e aí quando você começa começa a escalar, começa a ter mais clientes, ter mais acessos, consequentemente você consegue ir escalando a sua infraestrutura, o seu ambiente de cloud, do seu software. Então, essa aí também é uma grande vantagem, uma grande oportunidade, né? Para os desenvolvedores é poder ter uma escala a nível mundial, que nem hoje, grandes players aí que rodam na nuvem da AWS, o mais clássico de todos aí, acho que é o Netflix, que é um gigante que roda na nuvem da AWS. A gente tem empresas grandes aqui também no Brasil, como o Nubank, o próprio Itaú aqui também com uma escala bem grande. Então, são grandes empresas, você consegue chegar desde pequenininho até gigantes. E esse mercado de software está bem concorrido, né? O que acontece é que hoje, para um usuário, para um cliente, mudar de software é muito fácil. Porque, lembro até de uma ocasião que o WhatsApp ficou fora, acho que bloquearam, né? o WhatsApp por um período, a galera toda começou a migrar para o Telegram. E aí, o Telegram começou a ter uma visibilidade muito maior e aí não perdeu essa visibilidade. Claro que foi pouco tempo, as pessoas ainda estão acostumadas a usar o WhatsApp, mas é um exemplo de como as pessoas podem mudar de software muito rapidamente, porque a maioria dos softwares eles estão sendo entregues como SaaS, né? Um serviço que tu só faz um cadastro lá e usa. Óbvio que alguns são pagos, você precisa fazer um cadastro. pagar e usar. Então, mas é muito fácil do usuário trocar de software e largar o seu e começar a usar do concorrente, por exemplo. Isso aí também, se você quer ser um desenvolvedor que quer trabalhar nessas empresas, pensa assim, ó, se as grandes empresas hoje estão em nuvem, estão rodando infraestrutura do software delas em cloud, o desenvolvedor precisa estar conectado com o cloud, porque ele precisa saber quais os serviços que ele vai utilizar, quais os SDK, quais as APIs que ele vai consumir da nuvem para poder integrar isso aí no seu software. Então, consequentemente, o desenvolvedor precisa conhecer cloud hoje para trabalhar nessas empresas. Então, se você for fizer uma pesquisa aí por vagas de desenvolvimento, muitas delas vão ter como pré-requisito o conhecimento de cloud e normalmente é cloud AWS. Me fala aí o que você está achando do curso cloud de primeiros passos. Deixe as suas dúvidas aqui na descrição do vídeo. Se você está gostando, deixa um joinha e se por acaso você ainda não se inscreveu no treinamento que eu vou fazer ao vivo, é um treinamento de uma semana, um treinamento gratuito, mais prático mesmo, mão na massa, onde você vai pegar tudo isso que você está aprendendo nesse curso cloud de primeiros passos e botar em prática. Se você ainda não se inscreveu aqui na descrição, tem um link e deixe os seus comentários aí embaixo e a gente se vê, então, na próxima aula.